Vai jogar na sua mão aí Luquinhas Bichão indo contra o vento Na peixinha O cara nem ajuda Ó o folho Luquinhas Ó, ó Ah, você quer puxada de verdade Aquelas puxadas que você Faz não Ah, eu vi aquele dia lá Deixou o cara levar Aí Luquinhas Aí Luquinhas, ó a flechinha Eita Aquela peixe deve ser do Luance Não é não, Júnior? Não? Rapaziada, ó Pulamos aqui na rua Tá o Luquinhas laçando A flecha, eita Eita Nossa senhora Cortou a folha, Jão Ó lá o que eu fiz E aí Luquinhas Tinha que cortar o Pipa, Jão Nossa, o cara deve ter ficado bravo agora, hein, Jão Quando acontecem essas paradas aí Nossa, Jão O cara deve ter falado Ah, é melhor ele ter cortado, Jão É pior que tomar a rela Cara, a gente saiu pegando a biola Subiu na quebrada A biola, a vareta Saiu bagaçando tudo, Jão Meu trabalho Isso aí é louco, bichão Deu uma puxada da pelo Tem que aprender a dar uma puxada com o Luquinhas aí, Júnior Bom, eu puxo tudo Rapaziada O vento tá pra baixo hoje aqui, ó Parece que vai chover Certo? O tempo tá fechado praticamente, mano Vai chover mais tarde, certeza, mano O tempo tá Tá fechadão Já comenta como é que tá na quebrada de vocês Tá tendo pipa Se não tá Certo? Porque aqui, ó É, terça-feira E só o Luquinhas tá empinando aqui, ó Tinha subido um pipão lá de cima lá Mas até agora Nada Os caras devem ter tirado Certo, rapaziada? Então, ó Começando mais um videozão muito top aqui Vamos ver se a gente sobe uns pipa lá do terreno do Júnior Que o vento tá pra baixo Pode ir pra, Júnior? O vento pra baixo ali O quintal do Júnior tá da Tá da horinha pra subir uns pipas, certo? Então, ó Deixa muito like aí Meta de 10, um like nesse vídeo Se inscreve que a gente tá Arramando um milhão Falta muito pouco, rapaziada Pra gente bater essa meta aí Certo? Pedir pra vocês também seguirem lá no meu Instagram Que é Pesoca Anderline Tem bastante conteúdo pra vocês No meu dia a dia Entendeu? Vou pegar uns pipa lá E vou lá no Júnior Lá no quintal dele O bichão como? Deu uma paradinha lá Tem uma paradinha nas moitas lá Agora dá pra empinar de baixo Dá pra empinar suave Mas lá tá bom É, então O vento pra baixo assim, família É o melhor vento E dá pra mandar a busca lá embaixo Se tiver uns pipa pra lá, tá ligado? Que dá pra ver tudo, ó Certo? Não tiver, não vai buscar É E outra coisa também, rapaziada Você que tem uma loja de pipa E quiser fechar uma parceria com o Pesoca Tô sem nenhum pipa aí, mano Certo? Tô pra ir na loja de pipa Mas se você quiser fechar uma parceria Só chamar aí no Instagram Pesoca Anderline Que a gente fechar aquela parceria insana aí Vai ser bom pra mim Vai ser bom pra você Certo? E vambora, rapaziada Que hoje, ó O tempo tá abafadão Tá bom Tá bom pra tomar um sorvete, mano Sorvetinho de cria Vocês gostam de açaí, rapaziada? Comenta aí Qual que é o sorvete preferido de vocês, mano Certo? Hã? Paga lá um açaí pra nós O que é isso aí no seu rosteijão? O que? Esse risco aí Risco? É, tem um X É, é Aí mesmo é que você botou a mão aí Não, não Tá parecendo o X do racha X do racha Víja É as mulheres arranhando As mulheres arranhando? Que unha pequenininha Você tava fazendo com a criança? Não sai fora Ela tá fazendo com a criança Daí não é mulher não, João É as mulheres Mulha pequena Tá mais pra um gato Fazer assim As mulheres tá muito nervosas hoje em dia aí O cara tá se arranhando sozinho aí É muito se arranhando sozinho Vai falar que foi ontem, então Foi ontem lá no Sky Aham, sei Já tô com os negócios Tudo mundo lembra Foi logo o gnomo Ficar aí na sua casa Três horas da manhã O gnomo na casa dele, João Três horas Não, não Não, isso aí tem nada a ver, não Não, é Vou logo dar um salve nele Pra ver qual que é as ideias Ele me deu um salve Pra ir lá agora Ele tá com uma doidinha lá É, só uma Se tiver outra eu vou É mesmo É só eu vou fazer o que lá, né não Mas é mesmo Isso daí é verdade É, João Pode pôr, então Então, rapaziada Vai acompanhando o vídeo Nós vamos empinar lá do quintal do Júnior E vamos embora Vai ser daquele jeito que vocês gostam Pra cima Bolinha no ar ou não dá, não Coloca a boca aí, ó Bolinha no ar ou não dá, não Eita, tá com a bolinha no ar aí Tá com a bolinha no ar aí Tá com a bolinha no ar Ô Eita, ó Eita, ó Eita, ó Eita, ó Eita, ó Bolinha no ar ou não dá, não, João Essas bolinhas aqui Essas bolinhas aqui Pra jogar taco Com os moleques, João Ah, não, só, só Tá descolando essas bolinhas Da onde? Deixa eu boga Aí Tá afogado Tá afogadinho Já vou dar uma bica Nessa bike aqui Pra você cair, ó Essas bolinhas no ar Aí não dá, não, João Olha isso Só, mas não tem o cupelinho João, deixando a bolinha no ar aí, João Pelo menos não tem Ô Na época que eu saiba Era CD Que os caras comentavam CDzinho Garrafa 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 Mas tá com a boca muito sujinha, mano Não é não? O Jeffinho vê os vídeos aí Ó, o Jeffinho Quando vinha aí Vou mandar pra ele esse aqui É Aí vai ver o que é bom Já tem um pipão Pra me pegar com ele mesmo É Pegar? É, pegar Ué Eu vou pegar primeiro que você, pai Pipa Listrado Brilhoso Ai O Jeffinho pegou um brilhozão Foi? Mandou uma foto lá Nossa, estoura, hein, mano Estoura, né? Estoura, hein, mulher Ele vai te dar o que é pão, brilhoso Ele é meu irmão Se ele me dar o que é E aí, o que é seu irmão? Eu pedi primeiro a parada Mentira Ele falou que ia me dar Espera aí, vamos soltar um pipa Bora Eu quero Na do quintal do Júnior Bora 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 lá Vamos lá Entrar É, só não vai não Ele vai dar com a boca suja Não, vou sim Vou sim Tá balentão Vem, meu mano Bate três petequinhas aí Pra ver se é bom Essa arregata é de safadinho, hein Faz aí, João Três petequinhas aí Três 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 petequinhas Embaixadinha Bora, filho É embaixadinha, filho Não é pro carretilha, não Manda aí O que ele vai fazer Meu Deus, mano Vamos lá soltar um pipa logo Vamos Vamos aí, você vem Oxe Não desenrola Bora, mãe Vou colocar a camisinha Essa daí, mano Essas plantas aí A gente não falou que vai durar muito tempo aí, não Mas essa daí é pra fazer chá? Sempre a família que me deu Vem embora e me deu É? Mas é o que? É só comer não Mas como que é o nome dela? É planta Qual o nome da planta? Sem nome Ah Isso aí tem lá no quintal Por que tem umas plantas dessas assim Que dá pra fazer chá Dá pra fazer umas paradas, entendeu? Só aí não pensa na parada Aí pensa pra atrapalhar Mas bota as carretilhas aí Bota as lágrimas aí Fica, né? Fica uma palhaçada Ouviu, né, Júnior? Só daí, Júnior Quebrar os bagulhos Caiu o corredor aí Você vai ver Opa, opa Tamanho do pipa Sai, Pets, sai, Pets Sai, 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 sai Tá, poxa Acho que era aquele lá de cima lá, Júnior Que tava vindo do Moraes, é? Tá, poxa Sai, Pets, sai O que você quer aqui, Jão? Oxe, dá o pipão aqui, Jão Deixa eu ver aí esse pipão aí, Jão Tem algum carimbo aí? Deixa eu ver Deixa eu ver, Jão A parada Ô, dá esse pipa aqui, Coyote Não, eu vou dividir Minha casa é meu, entendeu? Eu vou dividir Vai dividir Poxa, o seirol Deixa eu ver a parada aí, Pets Deixa eu ver Será o roxo? Tá caindo aí, Jão Tá, poxa É roxo, Jão Ó, a linha vai pro Júnior É preto, doidão Isso é roxo, Jão Isso aqui não é preto? A rabo vai pra mim E o pipa vai pro mim É roxo, Jão É roxo, Jão Isso aqui é preto, Jão Rapaziada, comenta aí, ó Onde é preto, Jão? Roxo ou preto a linha? É roxo, ó Rabela do Júnior Ó, ó, roxo Ó, a linha é minha E o pipa aqui É, ó, louco Aí, Júnior E ó, o preto Ó, o pipão Ah, poxa, rapaziada E da minha linha 80 ou 90? Ah, não Não, você vai ficar pro rabião É 80 ou 90 Isso daí, Júnior? Isso aqui é uns 90 90, né? Rapaziada, bambu, bambu Cruzão Florescente cinza Mano, imagina isso daí Num alto, rapaziada Ah, poxa Rapaziada 10 mil likezão Ela vai tá subindo Esse pipão aí, certo? Lá da minha laje Tem vários pipão pra subir lá, mano Só falta a rabiola só Dá pra fazer um relo lá Com aquele laranja também lá Laranja aí É, então a rabiolinha Também quiser patrocinar nós Fazer umas rabiolas Virei, virei, rapaziada Vem, bambu, bambu Bambu, bambu Tava com o cerol Ó, cerolzinho passado Poxa, rapaz Não tem nenhum carimbo não, ó Não tem nada, liso Isso aí, Lucas Isso daí já vai pra parede já Quando tiver um ventão Em rabiola e cerol Eu vou subir, Júnior Vai pegar essa rabiola Pra pôr a minha Muxa Não abriola nem a chave roxa, hein Olha, rapaziada O quintal do Júnior Tá bom pra empinar Mas tá sem vento, Júnior E aí, Prétis? Ó, tá tudo No final da rua lá, hein Tem um peixão dali Tá sem vento aqui, rapaziada Ó Mas é isso Conseguimos pegar esse pipão aqui Esse pipão Nós tava vendo ele, rapaz Ele tava vindo lá do Moraes Mandado Tá ligado? Mas passou Aí nós não conseguimos pegar Mas caiu na casa do Júnior Ó, esse touro, hein Dez molequezão Nós vai tá subindo esse pipão aqui Certo, rapaziada? Ó Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal aí, entendeu? Tem vários pipão Pra gente tá colocando no alto Mas tá faltando Rabiola E vento E bola no ar Certo? Quando tiver esse tempo favorável A gente vai tá subindo os pipão Entendeu? Passa lá no meu Instagram Pesolcandeline Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de ativar as notificações Pra vocês não perderem nenhum conteúdo Certo, rapaziada? E é isso, família Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Forte abraço Pra vocês aí Falou